Oi, eu sou a Isabela Carvalho, repórter da Inteligência Financeira, e essa aqui é a nossa pílula do Manhã Inteligente sobre criptoativos. Um mercado que se transforma a cada dia, que é cheio de novidades, emoções e que tem chamado a atenção dos investidores. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho e seguir a IEF nas redes sociais. E claro, se esse conteúdo for útil para você, compartilhe e nos ajude a levar o Manhã Inteligente ainda mais longe. Hoje vamos falar sobre NFTs. Essa é a sigla em inglês para token não fungível. Simplificando, um NFT é um certificado de propriedade que não pode ser substituído ou compartilhado. Por mais que esse seja um assunto novo por aqui, se engana quem pensa que poucas pessoas têm um NFT. Segundo o levantamento feito pela empresa de dados alemãs Estatista, o Brasil é o segundo país do mundo com mais donos de NFTs. São quase 5 milhões de brasileiros com um token para chamar de seu. Estamos atrás apenas da Tailândia, que tem 5,6 milhões. Para falar mais sobre o tema, eu chamo o Bruno Milanello, que é executivo de novos negócios do mercado Bitcoin. Bruno, bem-vindo ao Manhã Inteligente. E explica para a gente como funcionam as NFTs e o que pode explicar essa demanda por esses ativos por aqui. Legal. Bom dia, Isa. É um prazer estar aqui. Eu adoro esse formato de pílulas. É super bacana para a gente poder falar de assuntos bem específicos de uma maneira bem mais rápida e bem didática. Bom, vamos lá. As NFTs, elas são tokens não fugíveis, como você definiu, que eles significam que são contratos únicos. Então, tudo aquilo que você tem, que você não consegue substituir por um mesmo ativo, ele pode ser utilizado, essa tecnologia de blockchain, através das tokens não fugíveis. O que acontece é que aqui tem tanta gente que utiliza, tem tanta gente que compra, que investe nesse tipo de mercado. Tem um fenômeno muito grande dentro dessa pesquisa que você citou, que mostra que os brasileiros recebem bastante influência, são bastante influenciados por personalidades, por celebridades, por jogadores, por atletas, enfim, todos aqueles que têm uma grande exposição na nossa mídia, eles acabam exercendo uma influência muito grande no padrão de compra da nossa população. E isso é refletido também dentro das NFTs. Então, quando a gente está em segundo lugar no mundo, atrás da Tailândia, isso também tem um peso muito grande. Fora isso, eu acho que o Brasil sempre foi um país que abraça bastante a tecnologia, e isso ajuda bastante aqui o nosso povo a entrar nesse mercado que ainda é recente, mas que já evoluiu bastante. Perfeito, obrigada, Bruno. E agora chegou então o momento em que eu vou para o Twitter descobrir o que as pessoas estão falando sobre NFTs. Eu resolvi trazer dois pontos de vista bem diferentes sobre esses ativos. O Messias diz que os NFTs continuam ganhando espaço no Brasil porque suas aplicações vão além dos investimentos financeiros. Ele conclui dizendo que isso é a revolução real do mercado cripto. Já o João acredita que muitos dos NFTs vão ter quedas de mais de 90% e nunca vão voltar ao seu valor. Na visão dele, esses ativos são de qualidade artística muito duvidosa e sem utilidade. Bruno, esse é um assunto que ainda divide opiniões, né? Como é que você enxerga o futuro desses ativos? E afinal, NFT é um investimento? Bom, vamos lá. Eu acho que os dois, tanto o Messias quanto o João, eles estão certos, né? Então, acho que tem os dois pontos aí que a gente tem que considerar. As NFTs estão ainda no começo. As aplicações, a gente conhece algumas delas, mas a gente não tem ideia ainda do total potencial. Então, acho que isso é super relevante. Então, é uma tecnologia que veio realmente para ficar. É um produto extremamente flexível. Ele é híbrido, ele é complexo e cabe bastante tipo de modelo de negócio dentro dele. Já quando o João fala que 90% das coleções vão ter queda, vão perder valor, etc., principalmente quando ele fala que são de arte duvidosa, ele está se referindo especificamente a um segmento, não NFTs como um todo. E eu acho que ele pode ter razão, sim. Quando a gente avalia a quantidade de projetos que existem por aí, chegou um final de semana até para dar um exemplo, que eu contei mais de mil projetos sendo lançados num único final de semana. Bom, se a gente olhar para esses números, é claro que a gente sabe que não tem espaço para tudo isso e não tem bolso para tudo isso. Então, é de se esperar, sim, que tenha uma seleção natural, que poucos projetos vinguem ali no futuro, mas a gente não sabe quais são eles. Então, assim, acho que a fase de experimentação e testar ainda está aí. Então, o que é importante, de fato, é você fazer a sua pesquisa e entender os riscos que você está correndo quando você entra em determinado projeto. Maravilha. Obrigada, Bruno. E para finalizar, então, a nossa pílula do Manhã Inteligente, chegou a hora da nossa dica do dia. Bruno, qual a sua dica para o investidor e para a investidora? Bom, eu acho que a minha maior dica é realmente experimentar. Por que eu falo isso? As NFTs têm um componente que você... que ela mexe com você, no ponto de vista emocional. Seja ele quando você está usando uma NFT que é um ingresso, que você vai a algum evento que tem algum significado para você, ou quando você compra um colecionável ou uma arte que faz total sentido dentro da sua cabeça. Então, dito isso, eu acho que não dá para esquecer esse componente de experimentar e ter o prazer, de fato, de investir nesse tipo de ativo. Então, se é uma coisa que você gosta, já é um bom caminho, é o primeiro passo e o mais importante para você tomar gosto pela tecnologia, entender melhor e aí ter mais confiança com o que você está fazendo. Perfeito. Já fica, então, a nossa dica do especialista de hoje sobre NFTs. Bruno, obrigada e a gente se encontra em uma próxima. Legal, muito obrigado pela participação e até a próxima. Nunca é demais lembrar que para conferir as informações que podem mexer com o seu bolso, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê nos canais da IF. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho